Música Nesta manhã, antes da conclusão do retiro, o Papa Francisco agradeceu o pregador Dom Ângelo com palavras de gratidão. Dom Ângelo, eu quero agradecer em meu nome e de todos nós, pela sua ajuda nesses dias, seu acompanhamento, sua orientação. Nós agora retornamos para casa com uma boa semente, semente da Palavra de Deus. É uma boa semente esta. O Senhor nos enviará chuva e esta semente crescerá, crescerá e dará fruto. Agradecemos ao Senhor pela semente e pela chuva que Ele nos enviará. Mas também queremos agradecer o semeador, porque você foi o semeador e soube fazê-lo. Sobe fazê-lo, porque você vai aqui, coloca ali, sem demonstrar ou fingindo que não demonstra, mas indica. vai ao centro pelos sinais. Agradeço por isso. E lhe peço que continue rezando por esse sindicato de fiéis. todos somos pecadores, mas todos nós temos uma vontade de seguir Jesus mais de perto, sem perder a esperança na promessa, e também sem perder o senso de humor, e algumas vezes saudá-lo de longe. Obrigado, Padre. Amém. Amém.